E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete Dando continuidade nas nossas receitas natalinas Hoje nós vamos fazer um frango ao forno Que é uma maravilha Ele é divino Mas antes de iniciarmos a nossa receita Eu espero você curtir os nossos vídeos Dar um like nos nossos vídeos Você que não é inscrito, inscrever-se Clicar lá no sininho de notificações Nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter Que isso nos ajuda muito E agradecer a todos pelas mensagens que tem nos enviado Que é muito importante para a gente Aí sim nós começamos a nossa receita Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes Um frango de aproximadamente 2,3 kg Duas cebolas Uma fatiada em rodelas e outra inteira Um mix de ervas Tendo salsa Alecrim Cebolinha E tomilho Um quilo De batatas pequenas Uma colher de sopa De açafrão Um mix de pimenta Contendo pimenta do reino Preta Pimenta do reino Branca Pimenta da Jamaica E também Grão de mostarda Uma colher de sopa Uma colher de sopa de sal Duas colheres de sopa de mostarda Oito dentes de alho Suco de dois limões Trezentos ml de água Frutas para decoração Aqui estaremos utilizando ameixa e uvas Então pessoal, iniciando Nós vamos começar pelo tempero do nosso frango Então nós vamos estar utilizando Uma cebola fatiada em rodelas Vamos colocando ao liquidificador Vamos colocar As nossas ervas Salsinha A cebolinha Nós vamos colocar também o nosso tomilho O alecrim Nós vamos deixar ele reservado Vamos colocar o sal Vamos colocar O alho A pimenta Que nós fizemos um mix O açafrão O caldo dos limões A nossa mostarda Olha pessoal Que maravilha de tempero É uma explosão de sabores E vamos colocar E vamos colocar A água E agora Vamos fechar Tampar o nosso liquidificador E vamos bater Então pessoal O nosso tempero Já está pronto Agora nós vamos para a segunda parte Que é temperar o nosso frango Vamos lá Então pessoal A cebola Que eu deixei ela inteira Eu coloquei ela para ferver Em água Em uma panela Porque essa cebola Nós vamos estar utilizando ela Para ajudar no cozimento interno Do nosso frango Onde nós vamos colocá-la bem quente Quando estivermos temperando O nosso frango Aí ela ajudará também No cozimento Porque aquela parte interna Ela vai cozinhar Junto com a cebola Porque a cebola vai estar quente Então ela ajuda A esquentar A parte interna Cozinhando Aí quando estiver ao forno Também ajudará Ok? Então vamos lá Então pessoal O nosso frango Ele já está limpo E aqui Observem Que eu fiz furos Nas extremidades Olha Por que? Essa parte aqui Fica fechada Então ela demora Mais a cozinhar Então eu fiz esse furo Para ajudar no cozimento E aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar uns raminhos De alecrim Para dar um tempero também No nosso frango Aquele alecrim que eu mostrei no início Ele vai ser utilizado Na ajuda do tempero Vamos colocar Dentro do frango também E outra aqui na parte Do pescoço Aqui também Nós tiramos o excesso de gordura Aquelas gosmas Observem aqui também Tirei o excesso de De pele Do pescoço Tirei a gordura Em excesso Agora nós vamos Virar As asinhas Para trás Por que? Para a gente ganhar Quando ele estiver assado Nós ganharmos Em liberdade Para trabalharmos o peito Ok? Então aqui agora O que nós vamos fazer? Pegar o nosso tempero Ó Marinando Jogando Dentro do nosso Do nosso frango Ó Vamos misturando bem Ó Misturando bem No nosso frango Nós vamos pegar também Um garfo Nós podemos dar umas Furadas no peito Nas coxas Para ajudar também A penetrar O tempero Ó Que aroma maravilhoso Esse tempero Pessoal Ó Viramos Vamos fazer a mesma coisa Na parte da costela Ó Furos E aqui agora pessoal O que nós vamos fazer? Para deixar marinando Durante uns Uns 30 minutos Nós vamos colocá-lo Dentro de um saco plástico Aí Nós voltamos mostrando O frango no saco plástico Vamos lá Então pessoal O nosso frango Já está dentro Do saco plástico Agora nós vamos acrescentar Aqui As batatas Porque as batatas Agora já estão lavadas Higienizadas Nós vamos colocá-las juntas Para que elas também Comece a pegar o tempero Aí aqui agora Ó Tiramos o ar Damos um laço aqui Para não Perdermos o tempero Ó Vamos misturar Ó As batatas Com tempero E vamos deixar aqui Marinando Fora da geladeira mesmo Durante 30 minutos Aí nós voltamos Ok pessoal? Então vamos lá Então pessoal Passado meia hora Vamos tirar o Nosso frango Da nossa marinada Ó Já vamos Transportá-lo Para o nosso Marinex Ó Peito Para cima Vamos Voltazinha Para o lugar Agora nós vamos Acrescentar As batatas Que também Já estão temperadas Ó Em volta Do nosso Frango O tempero Pessoal É muito É muito a gosto Eu não gosto De usar Caldo Industrializado Eu gosto De usar É o natural Agora pessoal O que nós vamos Fazer A nossa cebola Que ela já está Cozinhando Aproximadamente 30 minutos Agora nós vamos Colocá-la Dentro do nosso frango Ó Vamos colocá-la Dentro do frango Aqui agora Ela ajudará No cozimento Do nosso frango Ó Tá vendo Fechamos o nosso frango Ó Com as coxas E aqui agora Nós vamos Colocar Um pouco Da marinada Sobre o nosso frango Pra ajudar No cozimento Ó Ok pessoal Já deixei o forno Pré aquecendo Agora Nós vamos Levar O nosso frango Ao forno E vamos Deixar Assando Bem Até ele ficar Douradinho Depende De forno Pra forno O tempo De De cozimento No final Eu falo Quanto tempo Que ele ficou Assando Ok Então vamos lá Então pessoal Passado Duas horas De forno Está pronto O nosso frango Agora nós voltamos Montando O nosso prato Vamos lá Então pessoal Nossa receita O nosso frango Preparado Já na Travessa Com farofa Que apresentamos No vídeo anterior Com as batatas Assadas Com frutas Agora Nós iremos Degustar Essa maravilha Nós vamos cortar Um pedaço Do peito Olha pessoal Que maravilha Que suculência Cozidinho Que maravilha Pessoal Vamos tirar Um pedaço Aqui Da pele Agora Ó Ó Que maravilha Pessoal Suculento Ó Vamos levar O nosso prato Vamos ver A coxa Ó Vamos tirar Um pedaço Dessa coxa Olha pessoal Cozidinha Ó Desmanchando Ó Olha que maravilha Pessoal Agora É aquela hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos degustar Um pedaço Do nosso peito Ó Olha pessoal A pelinha Olha Suculência Olha que maravilha Agora Agora vamos degustar Essa maravilha Hum Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse frango Com tempero De ervas Ficou divino Ficou uma maravilha Com esse acompanhamento De batata E farofa E frutas Ficou divino Fica mais essa dica Do cozinhando com morete E antes de terminarmos Eu espero você Que não é inscrito No nosso canal E inscrever-se Ativar o sininho De notificações Dar um like Nos nossos vídeos Compartilhá-los Que vai nos ajudar Muito E nos seguir No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Muito obrigado Feliz Natal Um próspero ano novo A todos E a todas as famílias Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau